Vem! Olha lá! Olha você lá! Oi! Olá meus amores, tudo bom? Comecei diferente hoje, né? É que ele tava olhando e eu fiquei chamando ele pra participar do vídeo E o vídeo de hoje é acabados dos últimos tempos, gente Eu não vou mais intitular mês dos meus produtos acabados Porque eu fico juntando muito tempo e dessa vez eu juntei muita coisa mesmo Então eu tô aqui com um saquinho, ó, cheio de produtos acabados E eu vou mostrar pra vocês e eu espero que vocês gostem, né? Não só eu, eu e o Ezio vamos mostrar pra vocês, né filho? E eu espero que vocês gostem Bom, gente, então vou pegando aleatoriamente porque como vocês estão vendo, ó O saco está cheio até a boca E se eu for tirar aqui pra separar, vai fazer uma bagunça, vai gastar mal tempo Eu tô com pressa e preciso mostrar logo esse vídeo pra vocês Então eu vou mostrar primeiramente o que a gente usou de leite Usamos quatro latas de leite Isso aqui gira em torno de um mês e dez dias, tá gente? É o que o Ezio usa no mês Três latas e aí a gente colocou mais uma aqui porque já tem um tempo que eu tô juntando esses produtos, tá? Então, ó, quatro latas de leite Aptamil 3, que é o leite que ele toma Pega aí, filho E agora eu vou mostrando aleatoriamente também, tirando aqui do saco Então, acabamos um amaciante Vida Macia Da Casa KM Esse amaciante é muito bom, eu adoro esse produto Tá? Então finalizamos um amaciante Esse é do Ezio Finalizamos um Que é da roupa do papai e da mamãe Que é esse down Down concentrado Down concentrado Finalizamos também por aqui Finalizamos, gente Não sei se vai ter, pode ser que tenha mais aqui abaixo Sabão de coco Líquido Que eu uso pra lavar as roupas do Ezio Baby Soft Finalizamos uma Mais uma embalagem Cotonete Esse aqui é o cotonete que eu uso pro Ezio Esse tradicional mesmo da Johnson & Johnson Finalizamos também Ó Um mucilom E esse é o Arroz e aveia Eu gosto também de dar o Mil Nutri pra ele, gente Inclusive eu estou devendo vídeo De comparações do mucilom e o Mil Nutri Mas eu não tô mais encontrando o Mil Nutri no mercado Então assim que eu encontrar Eu compro pra fazer as comparações Porque eu tô comprando somente o mucilom E que eu acho que ele gostou mais do mucilom Do que do Mil Nutri, viu gente? Eu deixo essa dica aí pra vocês Essa ressalva das comparações que vão vir por aí Então aqui tem um produtinho da mamãe Que é o gel de limpeza da Eudora Da linha Neo Essence pra pele mista oleosa Esse produto aqui eu uso todos os dias pra lavar o rosto De manhã e à noite Eu e meu esposo Ele é muito bom Finalizamos aqui também Uma pomada Um creme pra prevenção de assaduras Da Dove Baby Da linha Dove Da linha Baby Dove Aliás, já tem resenha dessa forma desse cremezinho aqui Eu vou deixar passando aí no tarde pra vocês Finalizamos também, gente Mais um combirão E agora finalizamos mesmo Deu três meses de tratamento já Então não vai ter mais combirão Espero que não, né? Aqui tem vários pacotes de fraldas aqui em cima já Então vamos lá Encerramos mais 34 fraldas Pampers 3, o que é? Que vem, como vem na caixa, né? Elas vêm embaladas nesse saquinho aqui Branquinho Finalizamos um pacote de Pampers Comfort Sacks Que é a nova, né? Do Extra Pons Extra Sec Pots Também tem resenha no canal Não sei se eu já lancei ou não Se eu já lancei eu vou deixar passando aqui no card Pra vocês verem a resenha dessa fralda Aqui, gente, já finalizamos mais um mucilão Mais um pacote de mucilão Aqui tem um pacote de fralda Mãe Pouco Que usamos também nesses últimos tempos Aqui tem esse produtinho aqui Que é o Nose Clean Ele é um adesivo pra limpeza profunda dos poros do nariz Esse produto aqui é muito bom, gente Eu só encontro na Ikeza aqui em São Paulo Quando eu ia muito pra São Paulo Foi antes de eu engravidar Até mesmo quando eu tava grávida eu ia muito Eu esqueci de comprar pra fazer um estoquezinho E quando eu for lá eu vou ter que comprar Porque esse produto aqui é muito bom Eu indico pra vocês Nose Clean Que é o adesivo pra limpar essa área do nariz Vou te dar cravo Vou fazer a limpezinha Gente, tem mais um... Mais uma embalagem de sabão líquido de coco baby soft Que usamos Finalizamos também por aqui, gente Lenço umedecido da Johnson Da linha RN Como eu tô usando pouco lenço no Ezio agora Eu não tô usando lenço todos os dias Toda vez que ele faz cocô Eu tô optando mais por lavar a bunda dele no banheiro Porque ele tá fazendo cocô em muita quantidade Eu tô gastando muito lenço E eu acho também que não tá mais ficando tão limpinho Porque agora o cocôzinho dele tá fedendo bastante Então eu uso lenço somente quando a gente sai Vai passear, enfim Ou quando ele faz cocô em casa É muito difícil eu usar, tá gente? Mas aí, então agora eu tô dando preferência Pra usar esses aqui da Johnson Tá bom? São melhores São lenços que eu gosto mais Finalizamos aqui também Tem mais um produtinho da mamãe Um desodorante da Natura Da linha Todo Dia Algodão É esse desodorante aqui que eu uso Finalizamos uma caixinha de camomilina C Que é o remedinho que eu uso pra ajudar Nos dentinhos dele que estão saindo Assim, judia muito deles, né? Finalizamos também um Alivium Que também é esse remedinho aqui que eu tô usando Pra dor agora na saída dos dentes Finalizamos um Neutrofer É o ferro que ele toma Ele toma todos os dias esse Neutrofer Que é pra evitar que ele tenha anemia, né? Finalizamos aqui também mais uma embalagem de Neutrofer Que não focou a câmera No qual a gente foi mal Finalizamos um Redoxon Que é a vitamina C líquida Estamos aqui, gente Um neném dente Que não tá mais vendendo, né? Eles tiraram daí do mercado Dizendo que tava fazendo mal pros bebês Fazendo, agredindo a saúde, né? Fazendo mal pra saúde do bebê Então eu usei até acabar Finalizamos aqui também um Petite Fruit Foi o dia que ele foi pro pediatra Que eu levei Como sobremesa Sobremesa não, como lanchinho, né? Finalizamos também um soro fisiológico Que é o que eu uso todas as noites Pra limpar a língua do Ezra Além de escovar o dente Com a escovinha de dente E a pasta de dente Nós utilizamos o soro fisiológico Pra fazer a limpeza na língua dele No céu da boca, na gengiva E finalizamos aqui também mais um Combirom Né? Foram dois Combirom E mais uma fralda Um pacote de fralda da Mami um pouco Foi daquela comprinha lá do Walmart Que tava na promoção Foi todos esses acabados Gente, vocês viram quanta coisa? Ai, acabamos Então esses são os acabados dos últimos tempos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aqui abaixo nos comentários O que vocês estão usando ultimamente Nos seus bebês O que tem dado certo O que não tem dado certo Todas as minhas redes sociais Estão aqui abaixo no box de informações Vou deixar meu Snapchat aqui Pra você me seguir por lá Lá eu interajo com vocês em tempo real Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o joinha se gostaram Se você ainda não é inscrito Se inscreve e ativa as notificações Pra você não perder nada Nenhum conteúdo Do que eu enviar aqui no canal Então é isso, amores Beijo grande no coração Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau